Enfim, você não deve se basear nos Messias humanos. O Messias já veio, o Messias é Jesus. Agora, os governantes precisam ser analisados, porque a política é isso, é uma arte de você saber analisar. E as pessoas têm que participar, têm que entender que têm que participar. Têm que participar, não adianta ficar dizendo que não quer se envolver e na calada da noite chegar com o Pires na mão pedindo ajuda para o político. É muito feio isso, né?